Oh my God, oh my God, oh my God Vou fazer uma brincadeirinha com os meus convidados Príncipe, estás pronta? Você é de suspensão, você é cósmico O rei do cu do ar internacional está sendo preparado Eu vou dizer três nomes de três mulheres E dessas três tu vais ter que dizer Qual delas tu beijarias, casarias ou matarias? Posso dizer os nomes? Besaroeia, casaroeia ou mataroeia? Exatamente São elas, Xé dos Santos, Isa, a cantora brasileira E Jéssica Pitbull Com qual delas casarias, qual delas tu beijarias E qual delas tu matarias, príncipe? Pego, ruedo, cu do ar Cosmo já tem o sabor de buezo angolino Já tem o sabor de buezo angolino Besaroeia, a iguaiza A iguaiza brasileira Para sentir o sabor do buezo brasileiro Ok O grande buezo Dunei dela me feirou Dunei dela me abraçou Dunei dela me beijou E eu disse pra ela assim Eu, eu não gosto, eu Eu, eu, eu Eu, casaroeia com a Jéssica Pitbull Casaroeia com a Jéssica Pitbull Para final de contas Reproduzirmos mais fazedores do estilo Kuduairu Ok? E eu Os filhos Sim, sim Os filhos Do estilo Kuduairu E Tiraroeia A avói da Oh my god Tiraroeia A avói da Natsi Izuê Porque afinal de contas Ela demonstra O que é ser Uma filha De um paspá Ela demonstra muito amor Do seu paspá Então Lhe mataroeia Para ir conversar com o paspá No além Ok? E é muito bom pra estar ao lado do paspá No consolo E aí Eu asmo esse lado do Eila Oh my god Muito obrigada